muito bem olha só aqui assim então eu vou agora criar uma do duplicados agora aqui eu vou selecionar aqui eu quero essa formatação tem várias formas de copiar a formatação eu vou pegar aqui e vou jogar pra cá aí pois bem então agora aqui ó o que vai acontecer aqui tem que aceitar apenas os apenas um valor tá então é muito utilizado quando você tem uma planilha por exemplo de valores né ou digamos cpf para não deixar inserir o mesmo cpf duas vezes o próprio excel vai vai com esse recurso vai dizer olha não aceitou ou qualquer informação que você não queira que ele repita duas vezes tá então olha só aqui aqui eu vou selecionar e também validação de dados lá guia dados validação de dados configurações tão personalizado porque porque eu vou usar uma fórmula só que agora eu não vou usar o mod como antes o mod é só para ver se é valor ímpar ou baixo tá aqui nós vamos usar a função que nós já vimos algumas aulas anteriores que a função conte c então toda a essa função começa questão de igual conte pontos e porque o conte pontos e nós vamos analisar para ver se o valor aqui que está nessa célula ele já foi digitado não seja foi digitado e não vai aceitar de novo depois que eu conte c c ele vai contar todos os valores com um argumento c então vem aqui ó se o que se o valor que está daqui até aqui tá ou seja de f3 até f20 ok ponto e vírgula for igual que igual valor que está aqui e como assim sim porque ó ele vai pegar de f3 até f20 nesse caso aqui todos os valores claro que poderia ser maior a nossa planilha aqui né mas é isto então ele vai analisar daqui até aqui ele vai comparar com o valor que está aqui mas não todo só com f3 depois como ele é uma referência relativa f4 então ele pode analisar f5 f6 ele vai ele vai analisar todas elas ao mesmo tempo ele vai pegar todas elas e e analisar com todas elas tá então por isso que acontecer então se aí na regra do c nós temos o teste lógico e o valor ser verdadeiro né então fecho agora aqui ó o nosso parênteses por igual a 1 ou seja seu valor que está aqui comparado com o valor que está aqui depois aqui 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 for igual a 1 ou seja se ele já foi digitado tá então ele vai deixar e se não for que é o teste lógico valor ser falso ele não ele não vai deixar é simples assim é bem bem barbado ó tá se você não lembra do conte c por favor procure umas aulas anteriores ali que ele vai mostrar pra você certinho na verdade o contíncipe usa pra o conte é pra ver quantas vezes aparece o valor aqui ok então por isso que é o conte então aqui vai ter que ser digitado só uma vez por isso que é o conte e o c ele vai comparar ele só vai digitar aceitar digitar uma vez tá tá se ele comparar os que estão aqui e se o valor comparado for digitado só uma vez por isso que tá assim então conte c se esse intervalo aqui de f3 até f20 tá comparado com o mesmo valor se ele for igual a 1 ou seja se ele for digitado uma vez beleza agora momento que for digamos 2 3 assim por diante aí já vai dar as mensagens de erro que eu posso colocar aqui ok só que aqui ó nós temos uma mensagem com um detalhe importante que nós não podemos esquecer se eu deixar assim como está ó tá aqui está nossa fórmula ok certo eu espero que você tenha entendido senão peço que você volte ali da função conte c para a gente rever que é isso aqui ó para entender a barbada tá conte vai contar vai contar quantas células tem de um continuadores se repetem se apenas se essa condição se valores que estão aqui for igual ao da própria célula ou seja só vai contar uma vez tá só que se eu deixar desta maneira ele não vai funcionar porque porque isso aqui se você lembra é uma referência relativa f3 vai ser f4 f5 f6 e f20 vai ser f21 f22 assim por diante tá então o que eu tenho que fazer aqui eu vou ter que congelar né tornar ele uma referência absoluta ou seja só esse é só apenas dentro desse intervalo que ele vai analisar tá então vir aqui na frente vou colocar um cifrão então colocar um cifrão também o cifrão é para congelar vai congelar a coluna e vai congelar a linha então agora sim se eu der uma que tá posso por uma mensagem de entrada aqui de erro né ok vamos ver dois aceitou cinco aceitou seis aceitou nove aceitou dois ó já não aceitou esse valor não corresponde à restrição de validação de dados ou seja ele é valor repetido né então poderia colocar a mensagem de erro lá atenção valor repetido você pode inserir apenas uma vez apenas uma vez cada valor tanto pode colocar essa maneira então não aceitou então mandou repetir ele pede para você colocar de novo vai então vamos lá 3 20 30 9 opa ó já tenho 9 tá então eu posso selecionar aqui vir aqui em validação de dados ok então as configurações esta aqui a fórmula ok mensagem de entrada e mensagem de erro para a atenção de colocar aqui ó atenção atenção você inseriu você já você já inseriu este valor ponto digite outro valor né ainda não digitado pode colocar o que você quiser ok será de colocar aqui de novo então 30 30 ó atenção você já inseriu esse valor digite outro valor pode por mensagem que você quiser ok então vejam que mesmo em um simples validação de dados nós podemos empregar fórmulas então com isso torna o seu trabalho aí muito mais fácil né e não vai acontecer de você ter valor duplicado se você não precisar ok ou se digamos se não pode ter na ordem de digitar um código digamos de um produto valor de um produto o nome de uma pessoa enfim o que você quiser tá bem então é isso aí espero que tenham gostado da validação de dados e peço que você pratique nos vemos no nosso próximo tutorial e aí e aí e aí e aí Obrigado.